Salmo 91 versículo 14 diz porque a mim se apegou com amor eu o livrarei pulo-ei a salvo porque conhece o meu nome porque a mim se apegou esse versículo 14 ele resume este salmo porque aqui está o secreto deste salmo porque a mim se apegou com amor o fato porque deste salmo é nós nos apegarmos ao Senhor com amor em Marcos 12 diz amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração de toda a tua alma de todo o teu entendimento e de todo e de toda a tua força aqui está o segredo deste salmo amar ao Senhor é isso que nós todos nós devemos ter amar ao Senhor e nós sabemos o que é amar uma coisa você já amou algo, já amou uma namorada já às vezes ama um time, ama bebida, ama alguma outra coisa e você se apega aquilo com toda a sua força, com o seu entendimento, com o seu coração amará ao Senhor teu Deus de todo o teu coração amado ouvinte, esse é o segredo deste salmo amar ao Senhor de todo o nosso coração é isso que Deus espera de nós para que este salmo possa se cumprir em nossa vida quero fazer uma pergunta quero levantar uma questão será que eu, que nós temos amado o Senhor de todo o Senhor, de todo o nosso coração de todo o nosso entendimento de toda a nossa força lá em Apocalipse tem uma igreja que o Senhor admoesta aquela igreja ele diz Tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor aquela igreja ela tinha perseverança ela lia a Bíblia ela orava ela jejuava ela era zelosa com as coisas de Deus ela tinha até algum discernimento ela sabia quem estava mentindo quem se considerava apóstolo e não era pessoas mentirosas ela ela fazia as coisas para Deus com certo zelo mas o Senhor diz Tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor porque a mim se apegou com amor é isso que este salmo nos revela neste dia e ele ainda diz porém a salva porque conhece o meu nome outro ponto outro fator importante é conhecer o Senhor é conhecer o seu nome é conhecer a sua pessoa a Bíblia diz conheçamos e prossegamos em conhecer o Senhor nosso Deus Deus te abençoe fique em paz em nome de Jesus Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe